Agora que a gente tem um painel de controle, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode configurar todo o nosso fórum. Mas uma pergunta que vocês devem estar fazendo agora, é como que a gente acessa o nosso fórum? Então aqui no nosso site, você vai acessar o seu site, sendo ele no domínio principal, ou dentro de uma pasta, que é o meu caso, que eu instalei o Djulan dentro de uma pasta. Você vai colocar index.php.forum Então esse é o endereço para você acessar o fórum, o seu domínio, barra index.php.forum Posso apertar Enter, e olha só, já acessamos o nosso fórum. Então ele já está em português, todo fórum tem o registro de usuário, Então aqui ele já reconhece o meu usuário do administrador, porque eu salvo no meu navegador. Aqui tem as discussões recentes, então aqui dentro tem as categorias, que ele já vem com algumas categorias criadas. Quem postou ele, que é o admin, que é o usuário do administrador. A gente vai poder acessar o fórum, editar o nosso perfil, personalizar a aparência do fórum, o estilo, e todas as suas configurações. É interessante você mostrar as estatísticas do fórum, total de mensagens, de categorias, e mostra aqui quem está online. Então como é uma comunidade, você quer mostrar quem está online. Então aqui mostra quantos visitantes tem, quantos usuários registrados. Então ele já por padrão, ele já mostra as informações, e aqui onde vai estar suas categorias. Se eu clicar aqui, bem vindo ao fórum com Nena, onde isso aqui existe, no painel de controle. Eu retorno aqui ao meu painel de controle, e temos as categorias criadas. Então a primeira categoria, é o fórum principal. Dentro do fórum principal, tem uma outra categoria, bem vindo. Então já mostra aqui, bem vindo ao fórum. Então aqui, é uma subcategoria. A categoria principal está aqui, o fórum principal. Esta é a seção principal do fórum. Como a seção de nível 1, ela serve como um container para fóruns individuais, ou categorias. Então, esta aqui, seria a categoria mais alta. O começo do fórum. E dentro dele, olha só, tem duas categorias. Então a primeira categoria, é bem vindo ao fórum. Que normalmente, tem todo o fórum que fala, olha esse fórum, é comunidade sobre isso. E fala para o novo visitante, que não conhece, o que é o fórum, o que vai ter nele, como ele pode interagir melhor com a comunidade. Esta aqui é uma mensagem de boas-vindas. E aqui, pode ter respostas, que o usuário pode acessar aqui e responder. Isso pode ser configurado ou não. E aqui, são caixas de sugestões. Então, aqui ele fala, você tem algum parecer ou apontamento para compartilhar? Não fique tímido e nos deixe uma nota. Então, isso aqui, é caso alguém tenha alguma sugestão para o fórum. Então, são essas as duas categorias criadas. Então, a gente conhecendo mais um fórum, e vocês continuando assistindo as videoaulas e fazendo o curso. Vocês vão aprender a como criar um fórum de qualquer tema. Ah, eu quero fazer um fórum sobre jogos. No meu caso, eu quero criar um fórum para a comunidade do Instituto de Educação na Guarapa, de cursos gratuitos à distância. Que vai ter tutoriais, vai ter as videoaulas no fórum. Então, é uma comunidade de ensino. A gente sabe que a gente acessou o nosso fórum, porque a gente digitou aqui em cima. E como que eu adiciono ele como um item de menu? Vocês vão observar que quando vocês forem adicionar um item de menu, existe uma categoria a mais. Vamos observar isso? Primeiro, eu vou sair do fórum, retornar à página inicial. Vou em Menus. E vou acessar o menu principal. Observe que aqui foi criado o menu do fórum com Nena. Então, já já a gente vai ver isso. Vamos acessar o menu principal do site, que é esse menu aqui. Então, no menu principal do site, ele já criou o item de menu para o fórum. Olha só. Só falta ativar ele. A gente vai clicar aqui. E foi ativado. Se a gente quisesse criar ele do zero, a gente iria em Novo. Seleciona o tipo de item de menu. Então, aqui as categorias que tinha antes, agora tem uma a mais, que é só do fórum com Nena. Então, você pode escolher se você quiser criar um item de menu para estatísticas gerais, para a categoria principal, de busca, um item de menu que vai ser direcionado para criar um tópico de edição do usuário. Então, todos os acessos do fórum, você pode adicionar aqui como item de menu. Como ele já está criado, eu não preciso criar agora. Eu só preciso acessar minha página, pois ele já foi criado aqui, e atualizar. Se você quiser editar aquele arquivo, se você quiser editar aquele item de menu, inclusive o título, como é exibido, você pode. Então, está aqui o item de menu criado. Se eu clicar nele, olha só. Ele direciona para os tópicos recentes do meu fórum. Se eu clicar nele, eu posso editar o título. Se eu quiser colocar qualquer outro título, eu posso. Item de menu. Então, ele está marcado aqui como item de menu fórum. Tipo de item de menu, a gente pode configurar como esse item acessado. Então, se eu quiser mostrar o principal do fórum, eu clico aqui. Coloquei como tipo de item de menu do fórum principal, salvei ele. Agora, quando acessar o fórum, ele não vai para os tópicos recentes. Ele vai para a página inicial do fórum mesmo, que é o índice, que é a página principal. Esse menu aqui, do fórum, você pode personalizar ele. Então, aqui, como a gente está acessando os itens de menu, a gente vai acessar os itens de menu do fórum. Vindo em menus. Então, temos aqui, menu, cunena menu. Tchau. Tchau.